Pelo terceiro dia seguido, os brasileiros ficam de fora da lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza por meio da fronteira com o Egito. A relação de hoje traz 571 nomes de países como Estados Unidos, olha os Estados Unidos aí de novo, Reino Unido, Itália e México. Os americanos, mais uma vez, são esmagador a maioria, 367 cidadãos, ontem foram 400. Um grupo de 34 brasileiros continua aguardando a permissão para atravessar a passagem de Rafa. Um avião do governo brasileiro aguarda no Cairo, no Egito, para trazê-los de volta ao país. Ainda não há data para a saída deles. Começando a ficar esquisito, né, Coutinho? O Brasil é um dos países que mais possuem cidadãos em Gaza. São 34, não é pouca gente. Tem muito mais americanos, sim, é verdade. Tem muito mais jordaniano, tem muito mais moradores de países mais próximos. Mas 34 pessoas não é um número desprezível. E já são três listas com países completamente, com todo respeito, com pouquíssima relevância mundial. Chad, Mauritânia. Sri Lanka. Sri Lanka. E o Brasil, esse gigante continental, por enquanto ficou de fora de todas as listas. E nem o Itamaraty sabe, aparentemente, qual é o critério que está sendo utilizado por Israel, né? No final das contas, por Israel, para que essas pessoas cruzem a fronteira. E deve ser bastante tenso, a gente imagina, você ficar esperando ali a lista sair. Mais uma vez, os brasileiros não estão nela. Bom, pelo menos 32 voltaram ao país em mais um voo da Operação Voltando em Paz, que resgata aqueles que estão em zonas de conflito no Oriente Médio. O voo pousou ontem de manhã em Brasília, você se lembra, a gente acompanhou aqui ao vivo. E um dos repatriados é o Marmuda Ruas, um senhor sexagenário, que já está lá em Foz do Iguaçu. Ele conta que foi visitar a filha quando foi surpreendido pela guerra entre Hamas e Israel. E eu fui lá porque meus filhos estão morando lá também. A gente ficou seis meses, não deu para aguentar aqui, muitos problemas lá. E a gente viemos para cá, para descansar, para relaxar, porque a gente estava correndo muito perigo. Graças a Deus que a gente tem muita hora de ser brasileiro. Agradecemos muito a nossa pátria e o nosso pessoal e a Marinha e as Forças Armadas. Muito obrigado por tudo que lhes fez para nós aí. O Exército de Israel diz que a cidade de Gaza está totalmente cercada por tropas do país. Segundo as autoridades israelenses, os soldados estão atacando pontos da infraestrutura do grupo terrorista Hamas e eliminando os criminosos em combate corpo a corpo. Ontem o governo dos Estados Unidos disse que estuda pausas temporárias no conflito para permitir a saída das pessoas com segurança e a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Os americanos são contrários a um cessar-fogo total. Até o momento, 9 mil palestinos já morreram desde o início do conflito, em 7 de outubro. Do lado israelense, são 1.400 mortos e mais de 200 reféns em poder do Hamas. Vamos falar de Libertadores? Está chegando a hora. Faltam 24 horas, mas o jogo é às 5 da tarde, mais 10. Pouco menos de 34 horas para a bola rolar no Maracanã na final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Bom, os torcedores argentinos já estão na capital fluminense e ontem foi um dia com muitos registros de confusão, né, Cotinha? A gente sabe que entre 100 mil torcedores argentinos, obviamente haverá um ou outro encreiqueiro, sem dúvida. Agora, eu vi cenas muito feias ali da polícia batendo em caras que estavam com a mão para cima. Até uma entrevista que está circulando de uma família, que é um negócio assim, tristíssimo, tristíssimo. Família tomando caipirinha, né, uma adolescente, né? Sim, sim. E de repente começaram a levar porrada. Uma coisa feia, feia. Ninguém está dizendo aqui que não haja torcedores arruaceiros entre os argentinos. Obviamente há, é um grupo muito grande. Mas aquela família estava na dela, sentada num quiosque tomando chope. Bom, a Mariana Albuquerque vai trazer esses detalhes para a gente. Bom dia, Mariana. Oi, Megalho e Coutinho. Bom dia a vocês. Bom dia também a todos os nossos ouvintes. Pois é, sobre essa conduta da polícia, a gente vai questionar a corporação para tentar entender melhor o que aconteceu. Mas, pessoal, até ontem de manhã eu vinha falando com vocês, até o Megali disse. A gente espera que não dê confusão por causa da conscientização dos torcedores, também pelo grande efetivo da polícia militar. Mas sentimos que vai dar confusão. E foi o que aconteceu ontem, quinta-feira. Há dois dias ainda da partida. Então, a motivação realmente seria essa rixa entre os torcedores do Buca Juniors argentinos e entre os torcedores tricolores do Fluminense. A informação que a gente tem é de sete pessoas detidas ontem e levadas para a delegacia. Segundo a polícia militar, essa confusão teria começado naquela zona mista, a Fanzone, que eu falava, inclusive, ontem de manhã com vocês, com os nossos ouvintes, que é um ponto de encontro para a confraternização entre as torcidas. E aí, essa confusão, pela tarde, teria começado na Fanzone. Então, pela tarde, teriam sido três pessoas detidas, dois argentinos e um brasileiro, e aí foram levados para a delegacia. Mas, à noite, a gente teve registro de mais confusão, dessa vez, na Avenida Atlântica, também em Copacabana, que está sendo, na verdade, um ponto de encontro entre essas torcidas, um ponto turístico por causa da Fanzone. E aí, então, à noite, na Avenida Atlântica, foram quatro argentinos detidos. A informação preliminar, gente, que a gente tem agora é que todos os detidos já foram liberados da 12ª DP, de onde eu estou falando agora. A motivação ainda está sendo investigada, mas seria realmente essa rixa entre os torcedores. Inclusive, eu vou pedir para a nossa equipe colocar o vídeo, né, para quem acompanha no YouTube, e o som de uma brasileira, inclusive, chamando um torcedor argentino de racista. Talvez esse tenha sido o principal motivo da confusão. Vamos ouvir. Racista! 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 Racista, filha da puta! Como é que é? E aí, pessoal, a gente tem várias versões. A polícia, inicialmente, tinha falado que essa confusão partiu de torcedores tricolores que chegaram nessa zona mista e começaram a provocar os torcedores argentinos. E aí, de outro lado, também nas redes sociais, a gente consegue ler que, na verdade, foram torcedores argentinos. Tudo isso está sendo esclarecido pela 12ª delegacia aqui de Copacabana. Mas fato é, ontem, que a polícia, junto com o batalhão de rondas especiais e controle de multidão, precisou atuar nisso. Gente, foi muita correria. Inclusive, rolou spray de pimenta. Pessoas que não tinham nada a ver, que estavam na praia curtindo o ambiente, que não estavam lá, né, por causa do jogo, por causa dessa torcida. A polícia passaram mal, precisaram ser atendidas por ambulâncias. Então, realmente, foi uma situação muito complicada. A gente também tem informação, um vídeo que circula na internet, de ontem à noite, uma confusão na Lapa, no centro do Rio, também por causa de briga de torcida, dessas torcidas organizadas. Mas a polícia ainda não se posicionou sobre isso, não falou se tivemos detidos, presos, enfim. Fato é que hoje, pela manhã, já recebi a informação de que o policiamento está ainda mais reforçado aqui na praia de Copacabana, mas também em outros pontos. E vamos lembrar que a previsão para a partida de sábado, que começa às 5 horas da tarde, mas já tem interdição desde 6 horas da manhã, vai contar com o efetivo de mais de 2.400 agentes. E a gente fica, né, o Miguel e o Coutinho, com mais receio ainda, porque sábado vamos ter essa decisão, né, vitória de um lado, derrota de outro. E se hoje, ontem, a gente já está tendo confusão por causa de nada, talvez é uma briga por um motivo bobo, imagina, no sábado. A gente espera que realmente não aconteça nada de grave. Ô Mariana, eu ouvi estimativas de 100 mil argentinos, eu acho que é um número muito alto, né? Até porque no Maracanã cabem 70 mil pessoas, se ficar dividido meio a meio, 35 para cada lado. 65 mil argentinos viriam ao Rio de Janeiro só para assistir o jogo no telão? Não me parece muito factível, mas enfim, que tem gente pra caramba, tem, né? Basta a gente olhar aquelas imagens ontem na praia de Copacabana. Você percebe essa presença dos argentinos aí pelas ruas do Rio de Janeiro, circulando pelas ruas? Legal, e são vários argentinos. Eu, inclusive, fiquei bem abismada, né? Ontem a gente falava de pessoas que estavam vindo de carro. Hoje a gente vai pedir um número atualizado, mas a Rio Galeão falou que na quarta-feira 16 mil argentinos desembarcaram e que mais viriam. Realmente, eles vão para o Maracanã, também tem um telão aqui na cidade, mas pelo menos em Copacabana, Megali, eu consigo perceber, né? Notar a presença de muitos argentinos. Ontem, inclusive, eu estava com dificuldade de achar um tricolor, porque era muito argentino chegando para aproveitar a praia. A gente vai pedir até um balanço completo, mas eu confesso também que acho um número elevado de torcedores argentinos. E todos eles uniformizados, com a camisa do Boca, né? Eu pergunto isso porque... Exatamente. Teve um momento que dava a impressão para a gente que está de longe, que assim, a partir do momento que você está com uma camisa de um time argentino, do Boca Juniors no caso, você já corre o risco de sofrer agressão. Exatamente, Coutinho. Eles sempre ficam uniformizados, né? Então, estão com a camisa, ou estão com bandeira, ou com bandeira de torcida organizada. Então, eles estão andando uniformizados e fazem questão, realmente, de andarem uniformizados. Acho que por isso também é o motivo da confusão. Você já olha a pessoa caracterizada com a blusa do time, e infelizmente acontece isso. É que são tantos os casos de racismo que acontecem nos jogos de times brasileiros na Argentina que é fácil a gente generalizar e imaginar que todo argentino é um racista. Mas isso não é verdade. Em um estádio com 50 mil pessoas, três ou quatro fazendo gestos significa que há três ou quatro malditos racistas que deveriam ser presos naquelas arquibancadas. Mas também que há 49.996 pessoas que não estão fazendo aquilo. Que estão assistindo o jogo, provocando a torcida adversária, sim, mas de uma maneira, enfim, divertida, provocação, que faz parte do futebol, que não envolva o cometimento de um crime. Seja ela de bom gosto, de mau gosto, mas que não é um crime. Que não seja um crime. Não seja um crime. Ah, xingou a mãe, é feio, é bonito? Não, não é bonito. Mas não é um crime. Cuspiu no adversário. Aí já é diferente. Mas enfim, então fica fácil a gente conseguir imaginar, porque as cenas se repetem tanto, né? Que todos eles são racistas. Tá com a camisa do Boca? É um racista. Tem que ser preso. Tem que apanhar. Aliás, eu tô conversando com um ouvinte aqui que disse exatamente isso. Argentinos são racistas. Aí eu escrevi pra ele. Nem todos, amigo, nem todos. É com calma. Ele, não, todos sim. A polícia fez muito bem de dar porrada. Esse não é um pensamento legal. Não é um bom começo. Não é um bom ponto de partida. Eu conheço muitos argentinos, e nenhum deles, tenho certeza, teria esse tipo de comportamento. A gente trabalhou aqui com muitos argentinos, na época da Quatro Cabeças, do CQC. Nenhum deles se comportaria dessa maneira na arquibancada. Então, muita gente vai chegar hoje. Se tinha bastante gente ontem, vocês não vão acreditar no que vai ter de argentino hoje, circulando por Copacabana, por Ipanema, pelo Leblon, pelos botecos. Sexta-feira as pessoas bebem. É mais fácil você se meter em confusão. Então, gente, cabeça fria. No final das contas, é só um jogo de futebol. Sim, importantíssimo. Eu imagino como é que deve estar pilhado o torcedor do Fluminense. Mas, no fim das contas, é só isso. É só um jogo de futebol. E os argentinos gostam muito dos brasileiros. Esse negócio aí da rivalidade. Rivalidade os caras têm com os chilenos, por questões, inclusive geopolíticas, envolvendo a guerra nas Malvinas, quando o Chile permitiu que a Grã-Bretanha usasse a sua infraestrutura durante a guerra contra a Argentina. Eles têm bronca de uruguaios também, por questões históricas. São dois países que estão muito próximos, divididos pelo Rio da Prata. Com o Brasil, eles têm uma rivalidade saudável, mas admiram o brasileiro, o jeito de ser do brasileiro, especialmente o futebol brasileiro. Tanto que o Brasil é o maior emissor de turistas para a Argentina e vice-versa. Eu estou indo para lá daqui a duas semanas. Ah, tá bem. Você está livrando a sua, né? Pô, eu adoro Buenos Aires, cara. Os argentinos, em geral, são muito legais e se parecem com os cariocas. Especialmente os de Buenos Aires. São gozadores, são divertidos, têm um senso de humor ótimo e votam muito mal. Mariana, algum último destaque por aí? É isso, pessoal. Por enquanto, o céu está um pouco encoberto. A gente segue acompanhando as investigações da polícia e não aguarda, então, da chegada de mais torcedores argentinos, mas também de turistas para esse feriado prolongado, porque esse fim de semana no Rio de Janeiro vai bombar, né? Por causa do Enem, do show do Red Hot Chili Peppers. São vários eventos. A gente segue acompanhando tudo isso e, é claro, a partida, então, da Libertadores de sábado. Caramba, tem essa ainda? Red Hot Chili Peppers? É onde? No Engenhão? É na Barra, gente. Creio que é na Barra da Tijuca. Tanto que eles estão fazendo, se eu estiver enganado, alguém me conserta depois. Tanto que eles estão fazendo um esquema especial a Sete Rio, né? Para preparar o trânsito, tanto na Zona Oeste, como também na Zona Norte, que é o Maracanã. Vamos ver. É esse show. O Enem em diferentes pontos da cidade. Eventinho é a empresa que vende. Não, Newton Santos. Newton Santos. Newton Santos. Então é isso. Desculpa, gente. No Engenhão, amanhã, às oito e meia da noite. Mariana, obrigado. Bom trabalho para você. Valeu, gente. Na Zona Oeste, eu confundi com outro show do Roberto Carlos, mas obrigada. Aí sim. Vai ser o fim de semana de muitas emoções. Valeu. Bom trabalho para você. A gente segue tocando o barco por aqui. Lembrando que alguns anos atrás houve uma briga generalizada no problema na chegada do ônibus do Boca no estádio do River, se eu não me engano, e o jogo simplesmente saiu da Argentina numa final do Libertadores. Exato. E foi para Madrid. Esse jogo foi adiado duas vezes, né, Cotinho? O primeiro por causa da chuva, não foi? Acho que sim. É, e aí... Essa da confusão generalizada de apedrejamento no ônibus eu lembro perfeitamente e o jogo foi em Madrid. É, foi decepcionante. A gente estava pronto para ver uma final entre River e Boca e não teve jogo. No Buenos Aires. Jogadores do Boca simplesmente meteram a viola no saco e foram embora. A gente não vai entrar em campo. Foi isso, né? É, é. Então, gente, cabeça no lugar. Cabeça no lugar. Vamos pensar no jogo dentro de campo. Bom, mudando totalmente de assunto aqui, as fortes chuvas voltam a castigar os três estados do sul do país e a previsão é de mais chuva para a região. Ontem, os temporais voltaram a deixar Santa Catarina debaixo d'água. As cidades mais atingidas foram Jardinópolis, Quilombo e São Domingos. A formação de um novo ciclone no Rio Grande do Sul deve trazer mais tempestades e ventos de até 100 km por hora. As chuvas no sul do país alteram a programação do Enem no estado. Destaque com Ângelo Esfaer. Com 15 cidades paranaenses em estado de calamidade pública devido às chuvas das últimas semanas, estudantes diretamente afetados pelas condições do tempo podem solicitar a reaplicação das provas do Enem 2023. O Inep, responsável pela realização do exame, atendeu uma solicitação da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Os pedidos de reaplicação devem ser protocolados pela internet entre os dias 13 e 17 de novembro. As provas do Enem são aplicadas nos próximos dois domingos. As reaplicações estão previstas para os dias 12 e 13 de dezembro e os locais de prova serão divulgados posteriormente. E o Amazonas ainda sofre com uma seca histórica. Vitor Litaif. A crise da estiagem no Amazonas avança e os 62 municípios do estado decretam situação de emergência por causa da seca histórica deste ano. De acordo com o último boletim sobre a estiagem, quase 600 mil pessoas são afetadas pelo fenômeno. A seca do Rio Negro, a maior em mais de um século, também isola comunidades ribeirinhas. Mais de 1.300 cestas básicas já foram entregues pelo governo do Amazonas nesta semana para moradores das reservas de desenvolvimento sustentável. Hoje tem reunião ministerial do governo Lula. As informações com Rafael Procópio. O presidente Lula convocou uma reunião ministerial para esta sexta-feira. A intenção é conversar com o núcleo responsável pela área da infraestrutura do governo. A expectativa é que seja feito um balanço do trabalho dos ministérios, além de discutir a situação de obras que estão em andamento. O novo programa de aceleração do crescimento do PAC também pode entrar na discussão da pauta do encontro que começa às 9h30 da manhã no Palácio do Planalto. Essa será a segunda reunião setorial do presidente com ministros da área só no segundo semestre de 2023. A última reunião foi realizada em 13 de setembro quando o Lula reuniu os ministros de pastas ligadas à infraestrutura para cobrar a entrega de obras. E apesar do feriado prolongado, a reforma tributária é tema de reunião em Brasília. Leandro Aislan. O Senado deve começar a discutir a reforma tributária na próxima semana e votar definitivamente o texto final. Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o relator do texto no Senado, Eduardo Braga, se encontraram e discutiram alguns detalhes. Um dos principais pontos da reforma é a união de impostos, principalmente os que incidem sobre bens e serviços com o argumento da melhoria do sistema financeiro brasileiro. Segundo Haddad, o governo espera uma aprovação no Senado com o voto de aproximadamente 60 dos 81 senadores. O seguro obrigatório DPVAT pode voltar a ser cobrado para os proprietários de veículos. O governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar que recria o seguro. O texto é de autoria do ministro da Fazenda Fernando Haddad e prevê o restabelecimento da cobrança no ano que vem. O DPVAT é aquele seguro destinado às pessoas que sofreram algum tipo de acidente de trânsito com danos permanentes ou não. Segundo o texto, o modelo não traria gastos públicos, uma vez que seria custeado pelos proprietários de automóveis. O DPVAT foi derrubado em 2020 após uma medida provisória do ex-presidente Jair Bolsonaro que acabou não sendo aprovada a tempo. No entanto, em 2021, o Conselho Nacional de Seguros Privados decidiu retirar a obrigatoriedade da taxa. Estudantes de uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro são suspeitos de criar montagens com fotos de colegas nuas. Giovana Faria. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente vai começar a ouvir na próxima segunda-feira os alunos do Colégio Santo Agostinho envolvidos nas edições de fotos pornográficas de colegas de classe. O grupo editou as imagens por meio de um aplicativo de inteligência artificial. São mais de 20 vítimas que têm entre 13 a 16 anos. Segundo o delegado Marcos Vinícius Braga, os responsáveis dos estudantes que criaram as imagens podem responder pelo ato infracional que diz sobre simular a participação de menor de idade em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de edição de imagem. A gente estava falando aqui é fácil dá para imaginar quem pensar mas são garotos são meninos de escola sim são meninos de escola ninguém deveria ter que pensar nas próprias filhas nas próprias mães e nas próprias irmãs para sentir empatia pelas pessoas mas pensem nas suas filhas numa situação dessas tendo esse tipo de fotografia com o rosto dela sendo compartilhada entre os colegas na escola não dá para deixar barato não é coisa de garoto e ainda que seja os garotos tem que ser educados e muitas vezes essa educação vem por meio do exemplo não é aceitável não é coisa de moleque passa-se a mão na cabeça e vida que segue é coisa bastante séria isso pode afetar bastante e muito negativamente a vida de muitas dessas meninas que apareceram nessas imagens então que seja investigado e que venha a punição que está prevista em lei são menores de idade enfim algum tipo de punição tem de haver que seja no âmbito escolar no mínimo o que não dá para deixar barato um negócio desses até para que não se repita a justiça militar nega o pedido de prisão preventiva de seis militares suspeitos de envolvimento no sumiço de 21 metralhadoras de um quartel em Barueri na Grande São Paulo segundo a solicitação feita pelo exército um dos acusados estaria endividado e por isso teria colaborado no furto dessas armas o Ministério Público Militar também foi contra o pedido por entender que os indícios encontrados até agora não são suficientes para a prisão preventiva dos suspeitos o inquérito militar que investiga o sumiço do armamento do quartel deve ser concluído até o mês que vem a expectativa é de que os militares envolvidos sejam indiciados por furto peculato receptação e extravio os suspeitos tem patentes de soldado cabo sargento e tenente caso sejam condenados eles podem pegar de um a mais de 30 anos de prisão das 21 metralhadoras furtadas do arsenal de guerra em Barueri na região metropolitana de São Paulo 19 foram recuperadas até o momento os desdobramentos da prisão de milicianos no Rio de Janeiro Pedro Dobal os policiais militares que foram presos pela Polícia Federal enquanto faziam a segurança de um miliciano na Barra da Tijuca na zona oeste do Rio vão ser submetidos ao Conselho de Disciplina da PM o sargento Bruno e Silva Afonso e o cabo Felipe Ferreira da Silva também tiveram o porte de arma revogado e as identidades funcionais retidas além dos policiais o militar da reserva do exército também foi preso com o miliciano Taylon de Alcântara Pereira que seria o alvo dos traficantes que mataram por engano um grupo de médicos na orla da zona oeste do Rio no mês passado o governo Lula pede ao Supremo Tribunal Federal a retirada de pauta do processo que trata da correção das contas do FGTS a análise do caso está prevista para ser retomada na próxima quarta-feira até o momento há dois votos a favor da alteração do cálculo de correção a ação pede que o fundo de garantia por tempo de serviço deixe de ter o rendimento inferior ao da poupança em ofício enviado ao presidente do STF ministro Luiz Roberto Barroso a advocacia-geral da União pede que o julgamento seja remarcado para daqui a 30 dias segundo a AGU existe hoje uma tentativa de se construir um acordo sobre o tema entre governo e sindicatos condenados por racismo não podem assumir cargos públicos na Paraíba detalhes com Cacá Barbosa uma lei estadual sancionada pelo governador da Paraíba João Azevedo do PSB proíbe que pessoas condenadas por racismo assumam cargos públicos efetivos comissionados ou de confiança no Estado o texto que está no diário oficial é de autoria do deputado estadual Jorge Moraes do União Brasil e foi aprovado na Assembleia Legislativa a lei prevê que em caso de descumprimento os infratores sejam punidos com medidas administrativas advertências multas ou até mesmo a exoneração do cargo público ocupado Neymar é operado em Belo Horizonte a manchete com Larissa Campos ainda não se sabe quanto tempo o atacante Neymar vai precisar para voltar aos campos nessa quinta-feira o atleta passou por uma cirurgia no joelho esquerdo no hospital Mater Dei em Belo Horizonte a operação que foi realizada pelo médico do Atlético e da seleção brasileira Rodrigo Lasmar durou cerca de 4 horas em coletiva de imprensa o médico disse que a cirurgia foi um sucesso e que o atleta segue em observação com previsão de alta até esse sábado Neymar lesionou o joelho esquerdo durante o jogo da seleção brasileira contra o Uruguai em 17 de outubro final da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro que alívio em São Paulino destaque com Marius Ferreira o Vasco vence o Cuiabá na Arena Pantanal para se manter próximo aos primeiros times fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro a vitória Cruz Maltina por 2 a 0 gerou revolta no time matogrossense após a revisão de um possível impedimento no primeiro gol anotado por Gabriel Peck e confirmado pela arbitragem com 34 pontos o Vasco é o 17º a 3 do Cruzeiro o primeiro fora do Z4 de olho na parte de cima da tabela o Bragantino venceu o Goiás por 2 a 0 na Serrinha para voltar a terceira posição do campeonato a 1 ponto do Palmeiras e a 4 do líder Botafogo no último jogo da 31ª rodada o São Paulo bateu o Cruzeiro no Morumbi por 1 a 0 e pulou para o 10º lugar no Brasileirão com 42 pontos uma coisa ficou feia para o Goiás agora com essa derrota para o Red Bull Bragantino está a 5 pontos do primeiro time fora da zona de degola que é o Cruzeiro e a briga bom, não vou colocar o Goiás como rebaixado ainda esses são Curitiba e América a briga por essas duas últimas vagas começa a ficar bem interessante aliás, segue bem interessante né Coutinho? segue e mesmo aqueles clubes que deram uma desgarradinha esse campeonato está tão maluco que dois jogos que você perde dois jogos seguidos que ganha ali embaixo já embola tudo de novo o Cruzeiro tinha dado uma respirada já é o primeiro fora da zona de rebaixamento rápido né? é muito rápido muito rápido ganhou lá do Galo fez gozação ficava jogando ao piste e pronto está aí já quase flertando com o rebaixamento vamos fazer assim do 11º para baixo todo mundo corre risco eu acho que a linha de corte é o São Paulo 42 pontos já são 8 pontos de vantagem acho que não dá mais e com 6 times entre ele e a zona de rebaixamento não são só 8 pontos são vários times entre um e outro eu vou colocar no Cuiabá então a partir daí algum risco existe 40 pontos Cuiabá e Corinthians tem 40 Inter tem 39 Bahia Santos e Cruzeiro 37 e aí a partir daí começa a zona de degola Vasco 34 Goiás 32 pontos e aí Curitiba e América Mineira a gente nem vê mais no retrovisor 23 e 20 pontos respectivamente e na parte de cima o Bragantino entrou de vez na briga com a vitória fora de casa sobre o Goiás ele tem um jogo a menos um jogo a menos em relação ao Palmeiras ao Palmeiras tem a mesma quantidade de jogos do Botafogo do Botafogo ele hoje por pontos perdidos é o vice-líder sim supondo que Bragantino e Botafogo vençam seus jogos o Botafogo teria então 4 pontos de vantagem sobre o Bragantino e 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras ou seja aquela história de que Botafogo ainda tem ah não mas o Botafogo tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras sim mas ele tem mas vai ganhar e ele tem o mesmo número de jogos do Bragantino que já colou também né vai ser bacana essa reta final de campeonato brasileiro por falar em reta Fórmula 1 hoje tem carro na pista do Autódromo de Interlagos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 Isabela Mota bom dia bom dia oficial o Grande Prêmio de São Paulo começa hoje com as programações o primeiro treino livre é realizado já agora de manhã às 11h30 pelo horário de Brasília e mais tarde às 3h tem classificação para o domingo é um esquema um pouco diferente do que a gente está acostumado porque tem sprint race é a última e última da temporada então a corrida mais curta que acontece no sábado e dá pontos extras aos pilotos e por isso apenas um treino livre já na sexta-feira e a classificação antecipada já que amanhã é um dia exclusivo para sprint que tem classificação própria e a corrida um pouquinho mais tarde você acompanha tudo aqui na Band News FM na tela da Band do Band Esporte nossa transmissão amanhã começa às 3h no domingo a 1h mas durante todo o dia claro a gente traz informações para você ouvinte já já Ivan Brandão fala direto do Autódromo de Interlagos e você vai amanhã e domingo boa Isa bom trabalho só vai no filé né sexta-feira com esse osso aí né deixa o pessoal lá deixa o van valeu Isa bom trabalho para você daqui a pouquinho Ivan Brandão já vai conversar com a gente diretamente do Autódromo de Interlagos muitas e muitas vezes pegamos essa van aqui da Band hein Megali para cobrir esse grande tema de São Paulo eu estou achando que eles estão chegando mais tarde do que a gente chegava a gente chegava de noite em Interlagos o Ivan estava aqui agora há pouco que vida mansa é essa pois é eu falei sobre isso falei sobre isso sabe aquela história saudades na minha época na minha época quando o caminho daqui até lá era mato era tudo mato mas é verdade cara a gente chegava lá estava as folhas estavam molhadas ainda da friagem não tinha ninguém funcionário a gente praticamente abriu cadeado né cara de noite de noite vamos falar a verdade não tinha a menor necessidade o certo para agora o certo para agora ainda bem que mudaram né vamos falar do Mussum bora Boris Mussum o filmes chega hoje aos cinemas de todo o Brasil com o ator Ailton Graça no papel principal produção conta a história do humorista Mussum um dos integrantes do grupo Os Trapalhões ao lado de Renato Aragão Dedé Santana e Zacarias o artista que morreu em 1994 também foi músico do grupo Os Originais do Samba a colunista de cinema da Rádio Bandilhas FM Flávia Guerra conta que o filme destaca também a relação de Mussum com a mãe dele Ele conta a história do Mussum que a gente sempre conhece né que quem viveu aí a infância nos anos 80 e 90 lembra muito o Mussum dos Trapalhões mas ele antes de mais nada faz com que a gente entre dentro da casa na infância na juventude do Carlinhos que era o nome real dele que não era só o humorista que era um grande sambista né dos originais do samba eu acho que é muito importante a relação que ele tinha com a mãe que o criou sozinha que era empregada doméstica e que lutou muito pra que ele tivesse uma coisa que ela não teve e que tantas mães no Brasil não tem que é o poder de escolher o que ele queria fazer na vida cara e o Ailton Graça virou o Mussum né olha que coisa impressionante cara a construção do personagem é o Estadão é tá na capa do caderno 2 aqui do Estadão cara é o Mussum impressionante essa foto esse cara teve que engolir muito sapo não o Ailton o Ailton não sei da história dele mas do Mussum ele teve que engolir muito sapo pra chegar onde chegou as pessoas usam ele hoje de exemplo pra minimizar o racismo na época dos Trapalhões o Mussum dava risada hoje é muito mimimi ele dava talvez porque não tivesse alternativa eu vi uma vez uma entrevista do filho dele falando isso a gente nunca vai saber não tem como perguntar pra ele mas será que ele levava de boa mesmo? será que ele levava de boa? quando o Didi falava que ia pegar um macaco no porta-malas porque o pneu do carro furou e aí ele abria saiu o Mussum de lá? será que ele levava de boa mesmo ser chamado de urubu né o tempo todo? não sei desconfio que não mas engolia em seco e seguia adiante com medo talvez de que outro que não reclamasse fosse colocado ali eu não acho que é possível que alguém leve de boa esse tipo de brincadeira mas enfim é cada um que que enxerga as coisas aí como bem entender vamos falar de música agora porque saiu né saiu ontem a música inédita dos Beatles e hoje saiu o clipe essa música vamos ouvir antes primeiro? vai lá eu não acho que é verdade it's all because of you and if I make it through it's all because of you é boa é boa é uma música média dos Beatles talvez entrasse no álbum branco que era um álbum duplo mais baladinha assim né mais tem muita música aqui muita música pior que essa tá espalhada aí pelo pelo acervo dos Beatles também não estaria entre as melhores né da história da banda mas não não faria feio não no dos álbuns essa música ao contrário do que muita gente tá tá imaginando não foi criada por inteligência artificial tá essa voz é do John Lennon mesmo o que rolou foi que em 1995 a Yoko Ono entregou se não me engano a bom enfim entregou lá pros produtores pro George Martin uma fita demo dos Beatles e nessa fita demo tava essa música aí né já gravada pelos quatro e músicas como Free As A Bird que foi lançada no final daquele ano e A Real Love que bonita de tudo né It's Real Love que seria lançada em 1996 e essa música foi trabalhada na época pelos membros remanescentes da banda George Harrison tava vivo então a guitarra é dele a bateria é do Ringo o backing vocal é do Paul McCartney né e eles conseguiram agora recentemente isolar a voz do John Lennon né nessa gravação demo então essa voz aí não é recriada por inteligência artificial essa música acabou sendo deixada de lado né do 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 anthology que é um disco triplo é um disco duplo triplo então são seis discos se eu me lembro bem é contando toda a antologia mesmo dos Beatles né com várias versões de músicas que eram eram interrompidas durante a gravação Strawberry Fields acho que tem umas cinco versões ali até chegar na verdadeira um prataço delicioso pra quem é fã dos Beatles e essa música tava lá junto com Free as a Bird e Real Love e não foi usada deixaram de lado e ficou e agora com a ajuda da tecnologia lá do pessoal que que tratou daquele documentário do Peter Jackson Get Back ela foi recriada e lançada são os quatro Beatles que estão aí não tem nada de inteligência artificial voz do John Lennon backing vocal e baixo do Paul McCartney bateria do Ringo guitarra do do George Harrison é uma música dos Beatles puro sangue eu acho que a gente vai ficar mais impressionado com a inteligência artificial quando lançarem o clipe daqui a pouquinho né talvez no clipe tenha algo que vai impressionar e que vai causar até pra algumas pessoas certo desconforto né é pode ser porque os clipes dos Beatles esses que foram lançados né pós-mortem do do John Lennon são muito impressionantes o Free as a Bird na época era um negócio incrível eu lembro que estreou aqui no Brasil no Fantástico era um negócio impressionante a tecnologia que foi usada lá hoje você olha parece tosco mas não ainda parece bonito viu o pássaro voando por Liverpool passando pelo The Cave né passando por pela história pelo Strawberry Fields pela Penny Lane é é bonito procurem o clipe de Free as a Bird ganhou vários e vários prêmios naquela época em 1995 vai ser daqui a pouquinho né é ontem foi 11 horas da manhã pelo horário de Brasília hoje eu confesso que eu não vi ontem o lançamento oficial foi 11 horas da manhã pelo horário de Brasília imagino que seja no mesmo horário hoje deve ter algum tipo de de lógica nesses horários mas é isso e eles estão dizendo que essa é a última música dos Beatles né então é de Love Me Do a Now and Then é Love Me Do é considerada a primeira música dos Beatles é Miami mesmo e agora é Now and Then agora e antes né tem a ver o nome né agora e antes é é isso aí ô Sobrou bom dia o que você está fazendo aqui eu vim aqui já que vocês estão falando de música é se você pudesse ir assim num barzinho uma quinta-feira à noite de feriado e ver um músico qualquer no mundo você tem alguém vivo vivo tem que ser né num barzinho pra bater papo com o cara pode ser também tá coloca o Paul McCartney então né bom não foi o Paul McCartney mas ontem no Rio de Janeiro Red Hot Chili Peppers está no país fará turnê no Brasil a minha mulher escolheria o pra quem não está na nossa live ontem os nem todos os fãs o pessoal estava num bar em Ipanema no Rio de Janeiro o músico Rafael Soares estava tocando ali se apresentando num bar e aí tinha um cara na plateia e ele fez um sinal vem fazer um pouquinho na bateria era o Chad Smith o baterista do Red Hot Chili Peppers que fez um showzinho pra galera em um bar no Rio de Janeiro tocou algumas músicas incluindo Legião Urbana tá ele pra quem ele vai dando andamento né ele vai lá ele senta ali e começa eu imagino quem não conhece o Red Hot que estava achando que era só mais um baterista ali tiozinho convidado um tiozinho que foi tocar aconteceu ontem à noite no Rio de Janeiro o músico falou que fez um sinal e aí ele levantou tranquilamente foi lá sentou na bateria e fez a apresentação ontem à noite de feriado o Red Hot que está no Brasil se apresenta amanhã no Engenhão no Rio de Janeiro a gente vem falando né o Rio de Janeiro tem Libertadores Enem, Roberto Carlos e Red Hot nesse fim de semana aí no dia 7 em Brasília estádio Mané Garrincha dia 10 de novembro São Paulo estádio do Morumbi dia 13 em Curitiba no Couto Pereira e dia 16 na Arena do Grêmio em Porto Alegre o pessoal vai ficar de plantão nos bares aí pelo país para ver se ele vai aparecer esse cara é gente fina né eu já sabia que ele era legal ele é sempre convidado por talk shows para enfim para tocar bateria para bater um papo é é legal né o cara foi de um barzinho sozinho lá tomar um chopp no Rio de Janeiro no Boteco Boa Praça Boteco Boa Praça Boa Praça é o cara valeu Sandro valeu você sabe que eu que não toco naquela gíria não toco nem campainha eu fico imaginando o cara levanta lá e toca qualquer música né com uma facilidade espantosa né vai lá ah não qualquer uma não e esse ele não é só um baterista ele é um tremendo baterista né um dos melhores da atualidade um privilégio para a turma aí do Boteco muito legal sete horas quarenta e quatro minutos horário oficial de Brasília Futebol com Milton Neves oferecimento SOS peças Arsenal Car Arsenal Car tudo para o seu carro bem mais perto de você hotel terras altas lazer diversão e gastronomia pertinho de você IVECO conforto economia e tecnologia esse é o S-Way o novo caminhão pesado da IVECO e se crede conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil se crede gente que coopera cresce abertão bom dia Oi Megali quero falar do jogo de ontem né porque Megali você você estava dizendo que o Cruzeiro ia ganhar que eu ia empatar você falou ontem pois o São Paulo ganhou do Cruzeiro por um a zero São Paulo faz uma campanha regular para boa e o Cruzeiro volta a zona de rebaixamento ou nas proximidades Cruzeiro deu uma bela melhorada mas agora destrambelou a perder então olha São Paulo um Cruzeiro zero jogo que fechou a trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol que pra mim já é do Palmeiras o Vasco da Gama suportou pressão do Cuiabá que não é bobo nem nada e liquidou o jogo lá entendeu e respira ainda no Campeonato Brasileiro o querido Cuiabá o Bragantino venceu o Goiás e em bola de vez a briga no topo da tabela pelo título de campeão brasileiro então um abraço pra vocês e grande final de semana